Marta? Cá está ela. Uma das razões porque a Marta está aqui hoje, antes de mais, ela tem um talento gigantesco, mas antes de mais é só para eu poder fazer este movimento. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, que era usar as rodas da cadeira. Marta, tu vais fazer basicamente este programa à medida que ele vai acontecendo, tu vais imortalizá-lo neste estilo? Eu vou imortalizá-lo, portanto. É isso que vais fazer? Não... Faz o meu nariz sexy. Faz o meu nariz sexy, se faz favor. Aliás, eu tenho ideia que basicamente toda a gente fica sexy nos desenhos japoneses. Tenho essa ideia. Cá está. Oh boa! Ah, que aganda pá! És um pão! De asas. Bom, Marta, nós vamos falando à medida que isto vai acontecendo, estás à vontade, desenha o que quiser. Cuidado com o meu nariz, a sério. Cuidado com o meu nariz. Ora bem, a Marta... Dizam que ela gosta mais de desenhar meninas. Ela gosta mais de desenhar meninas? Sim. E nisto de sensualidades que meninas até... não sei. Isto era para a entrada quando disse que via o próximo tempo a femininada. Sim, estava já com esperança de desenhar com mamas e esse tipo de coisas. Não sei se posso. Podes, podes à vontade. É pá, até porque eu as tenho, infelizmente. Bom... Ora, falem lá, isto tem crescido em Portugal, não é? Sim. Diz-nos coisas. Eu sei que tu estás muito nervosa que a televisão não é o teu mundo. E sei também uma coisa espetacular que me disseram lá fora, é que quando tu te enervas, começas a falar cada vez mais depressa e cada vez mais baixo, uma discussão contigo deve ser incrível. Sim, é brutal, pessoal. Adora discutir comigo. Claro, tu deves começar num tom normal, tipo... Ah, sacana! Já não se vai ouvir. Mas, tu aqui estás à vontade, é para estar entre amigos e... e obviamente que eu estou muito curioso sobre tudo isto. Qual é o teu envolvimento pela Banzai? A ideia partiu do palo de vocês dois? A ideia do grupo em si. Começamos por, como disse o Ricardo, aparecemos, vimos pessoal que fazia os trabalhos fantásticos e depois aquilo ficava a flutuar por aí pela NEP, os amigos e era um desperdício. Sim. Portanto, nós tivemos essa ideia já em... Já há bastante... Já em uns três anos, mais ou menos. E suponho que não deve ser fácil ao mesmo tempo montar um projeto destes. Não. Não. Por todo. Nada fácil. É estranho, é pá, porque este país é próspero. E mesmo... É impedir projetos, é ótimo. Sim, é impedir projetos, é. Há uma coisa... Eu acho que há muitas mulheres envolvidas neste processo criativo da manga, não é? Porquê? Por coincidência. É por pura coincidência? Parece-me uma fortuna qualquer, assim, das estrelas com ligação com a lua e assim... Tinha pensado nessa explicação também. Parece-me só raparigas, por enquanto. São só raparigas mesmo? Não há nenhum rapaz a fazer isto? Ah... Os rapazes, depois, são em pé, gostam mais de escrever. Sim. São grandes escritores... É o teu caso. Sim. Ricardo, tu escreves. Escrevo. Mas tu queres dar às senhoras para desenhar. É assim, geralmente é engraçado, porque nós geralmente fizemos tipo... juntamos toda a gente para ter ideias e ver o que é que vamos a fazer. É fácil determinar quem desenha e quem escreve. Sim, sim. Os rapazes escrevem, as raparigas desenham. E porquê as raparigas desenham? Porque isto é um traço mais feminino, digamos assim... Porquê? Há alguma explicação, agora sem ser essa explicação das estrelas? Será que os rapazes ficam a pensar isto é muito efeminado para eu fazer? Ou não? Hum... Acho que não. Acho que é um bocado mais para as... Não sei. No Japão há muitos homens a trabalhar nisto. Sim. A maioria dos autores mais conhecidos são homens. Sim. Mas não quer dizer que se é só homens. Há muitas autoras que usam um pseudónico que parece masculino para o pessoal não saber. Ah é? Se calhar é em várias áreas assim. Eu acho que as mulheres estão por trás de tudo o que acontece. Eu próprio sou uma mulher, se está na altura de dizer. É... 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 É...